Música Música Amém. 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 E feliz com a minha vida, amandoi bofim Eu, com tine, na minha vida, l-a-s fugir E feliz com a minha vida, amandoi bofim Da-se-não mais sus, fechei! Ah! Una! Dove-o, ceva! A-l-l-la-la-la... A-l-la-la-la... E feliz com o talão, pode-não viaçar E feliz com ele... A-l-te-o, e-a-s fugir A-l-te-não mais sus, fechei! E feliz com a minha vida, amandoi o foc E feliz com a minha vida, amandoi o fechei! Tu és viaça mea, és puterea mea, iubirea mea Baby, sorrota-mã com o fonte de novo quando vem Tu és viaça mea, fericita mea, iubirea mea Eu com tine, eu com a rar, eu nasci com a rar Te perigil, jovem, soltando a uma doi, confi O meu peixe, mãe, gostei, a imagem Ainda que eu não canso, eu resolvi o que é que Asterê! Vai, vem! Ah, só! Vabina, vem! Fiz o cara, 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 o cara! Chirito, entro aí, alça, alegria, o salão aí! Entro, via, 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 via! Chau, se escute, caro, vem! Vota, vem, é, mãe, suma, rindo e chama, não duvidei se lá pra ver! A CIDA Aquí O CIDA CIDA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL